Nesta noite, o Dom Raimundo Damasceno Assis se despede da Arquidiocese de Aparecida em celebração solene. O cardeal deixa o trabalho na Basílica depois de 13 anos. O jornalismo Canção Nova também se despede de Dom Damasceno, recordando sua trajetória de dedicação pela vida religiosa. O homem de olhar sereno, sorriso tímido e de uma fé inabalável. Pastor de tantos títulos, protagonista de grandes encontros e por muito tempo guardião de uma devoção de quase 300 anos. O Brasil passou a conhecer Dom Damasceno por suas notáveis características, mas o que pouca gente sabe é que o coração mineiro nunca se esqueceu das raízes do campo de Capela Nova, no interior de São Paulo. Eu sobrevivia do leite que tirava, da plantação, um pouco de plantação também, de milho, feijão, arroz. Nós tínhamos também galinhas, é claro, normal em qualquer sítio, um pequeno pomara, de modo que minha vida foi toda aí. Quem o vê dedicado à missão sacerdotal, se surpreende ao saber que a vocação foi percebida ainda menino. Era normal que passassem padres por lá em busca de vocações, credo de um cesano. Passou por lá um marista, um irmão marista, e convidando quem queria segui-lo. E eu levantei o braço, né? Tinha 10 anos naquela época e o irmão talvez nem acreditasse que eu iria. E que o coração bate mais forte por esse tempo. Essa história me emociona. Por que o senhor se emociona, gente, para falar sobre isso? É, porque volta toda a infância. Na caminhada da fé, se acostumou a viver as surpresas de Deus. Na década de 60, se preparava para o novo da vida em um novo local. Nós éramos uns 30 alunos, você o que deve ir para Brasília. Então, é claro, a minha resposta foi positiva, sim. A emoção da infância foi a mesma no dia da ordenação, em 19 de março de 1968. Na ocasião, com 31 anos de idade. Inesquecível. Foi um sonho meu realizado, entender esse objetivo que eu buscava na minha vida e sentia-me chamado para isso. O novo padre em Brasília sempre teve grandes responsabilidades, como a nomeação para bispo aos 49 anos. O episcopado ficou marcado pela fundação do Seminário Maior da Cidade, por sua primeira função no CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano e também pelo primeiro cargo ocupado na CNBB, completando 44 anos de dedicação à capital federal. É um lugar todo especial, porque ali realmente eu me entreguei a minha vocação. Como sabemos, não parou por aí. Em 2004, se tornou arcebispo com a tarefa de estar à frente do maior santuário mariano do mundo, em Aparecida, no interior de São Paulo. Pouco tempo depois, novas incumbências. Presidente do CELAM, participante do Sínodo dos Bispos e presença ativa no Vaticano. A primeira grande honra de sua vida religiosa foi em 2007, quando recebeu o Papa Bento XVI em sua primeira visita ao Brasil. Mais tarde, como um dos cardeais da igreja, teve o privilégio, como disse, de participar de um conclave. Logo após a eleição, o mundo conheceu uma amizade que persiste até os dias de hoje. Ele deixou o carro, deixou o motorista e entra num ônibus nosso, onde estavam os cardeais, para a surpresa de todos. Foi ali justamente que eu convidei o Papa Francisco para vir Aparecida. A promessa foi cumprida. Em 2013, durante a JMJ, o Papa Francisco conhecia de perto a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Um segundo momento para nunca ser esquecido. São eventos marcantes durante o meu mandato, o meu, digamos, o meu psicopado aqui em Aparecida, que a gente não se esquece mais. Nos últimos anos em Aparecida, mais momentos marcantes. Promoveu a devoção à Nossa Senhora Além Brasil. celebrou a solenidade do Ano da Misericórdia, a abertura do ano que comemora o tricentenário da imagem da Virgem Maria e, recentemente, a abertura do Ano Nacional Mariano. Prestes a completar 80 anos, mais uma mudança. Dom Damasceno retorna à Brasília, local onde a missão religiosa começou para viver agora seu período de descanso. As inúmeras experiências vividas aqui o tornam mais realizado como pastor. Mas, entre as lembranças de Aparecida, a que vai ficar mais forte é a devoção por Nossa Senhora. Algo que, para sempre, fará parte de sua vida. Não há nenhum católico que também não seja mariano. Ela é modelo. O Papa Bento XVI dizia permanecer na escola de Maria. Ela tem muito a nos ensinar como viver como discípulo de Jesus Cristo. O homem de uma trajetória tão marcante não esconde a simplicidade do garoto da Gerais. Sua figura ilustre sempre será lembrada como um dos maiores exemplos de confiança e amor à vocação. Nada acontece por acaso. Tudo é providência. Deus nos conduz. E, confiado nessa providência divina, nós caminhamos tranquilos, confiantes, serenos, sabendo de que Ele quer o melhor para nós. Deus nos conduz. Legenda Adriana Zanotto